Fala pessoal, beleza? Aqui é o Trio Jiu Jitsu e Mostra. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar se realmente é importante o cara que treina de kimono também treinar o Nogi, né? O Jiu Jitsu e Kimono. Então, fica ligado, bora lá. Pessoal, assim, ó, vamos lá. Eu não quero levantar a polêmica. Pô, quem treina de kimono, beleza. Quem treina de kimono, abaixo do pano, também tá certo. Mas assim, pessoal, eu acho válido você treinar os dois. Por quê? Vamos lá. O Jiu Jitsu é competitivo, é muito bom, competição e tudo. Mas você treinar o Jiu Jitsu sem kimono também é bom, por quê? Muitas vezes, Deus me diga que você não vai precisar usar o Jiu Jitsu em uma situação de rua. Da defesa pessoal, né? Mas, pessoal, as pegadas no Nogi é diferente, né? Não tem um pano pra você travar, porque simula quase uma luta de rua. Uma situação real, né? Porque muitas vezes você não vai ter o kimono pra segurar na rua. Você vai ter que saber fazer a pegada de encontro, nutricion, que é a pegada no Nogi, né? Do treino Nogi. Então, você treinando no Nogi, você já tá estimulando essa parte do seu... do seu mecanismo, do seu corpo, pra poder conseguir fazer essas pegadas. Que, possivelmente, se você precisar usar na rua, você vai conseguir travar o cara. Falar que não agreda o cara, mas vamos que trava o cara, segurar o cara, imobilizar ele, jogar ele pro chão, entendeu? Porque muitas vezes o pessoal é isso. Vocês veem esse pessoal batendo, socando os caras quando imobiliza. Mas você pode derrubar o cara, montar e virar ele de costas e imobilizar ele, travando o braço dele nas costas, né? Girando o braço e travando lá atrás. Sem precisar realmente bater nele. O que é o legal do Jiu Jitsu? Eu acho isso. Você não precisa, tipo, agredir o cara. Você pode imobilizar ele, encaixar a mata ali e falar, ó, se você continuar, eu vou até apagar. Aí você fica parado, beleza. Se não, você pode apagar o cara, amarrar ele e depois ligar pra polícia, pra autoridade. Aí você vai entregar ele, né? Se for um bandido, alguma coisa assim. Uma discussão, né? Voltando pro lance do kimono e sem kimono, eu acho legal você treinar os dois. Pô, ah, só quer treinar de kimono? Beleza, tá? Também tá certo. Quer treinar sem pano? Também tá certo. Uma coisa não muda a outra, certo? Mas eu acho mais vantajoso, entendeu? Não tem nenhum, não vai ser mais perder nada treinando um ou outro. Se você conciliar, pô, aqui na minha academia que eu treino, a gente costuma fazer, tipo, segunda, quarta, sexta, à noite, né? Treino principal, pano, e terça e quinta, no gui, sem kimono. Então, é um balanço bom. Ver se a sua academia tem isso. Se você realmente quer treinar os dois, aqui eu conheço o pessoal que gosta mais de kimono, o pessoal que não gosta tanto de sem kimono. Aqui é um pessoal que gosta mais de kimono do que o pessoal que gosta de kimono. E os dois estão certos. Mas, é o que eu falo. Ah, aí o pessoal vai discutir. Pra ser matata perfeito, você tem que saber várias artes marciais, entendeu? Então, tipo, você é um cara que treina jiu-jitsu, com sem kimono, treina maitai, treina boxe, treina karatê, treina judô, treina wrestling. Cara, se você tem tempo, treina tudo o que você puder. Se você realmente quer ser um lutador completo, quanto mais artes marciais você treinar, pode ser de grappling ou trocação, vai ser melhor pra você. Entendeu? Luta agarrada, né? Grappling, luta agarrada e trocação boxe, maitai, karatê, certo? Taekwondo. Porque tudo que, realmente, se você quer ir pro MMA, né? Nesse exemplo. Quanto mais artes marciais você saber, melhor. Se você é um cara mais da luta agarrada, então, pô, você vai focar nas lutas agarradas. No caso, você já tem no jiu-jitsu, né? Como esse kimono. Vai focar no judô, no wrestling, greco romana. Essas lutas que dão um FZ mais da luta agarrada, né? De derrubar, imobilizar e finalizar. Certo, pessoal? Mas, assim, eu não quero gerar polêmica. Tudo depende do seu foco. Se você quer melhorar no seu aspecto, se você é um cara da trocação. Então, assim, você pode até treinar a luta agarrada. Mas, se você tem que realmente focar na trocação, tem que trocar. Tem que treinar maitai, boxe, karatê, taekwondo, kapachu também. Pra ter aquele... Isso é completo em várias áreas. Então, eu acho isso muito válido. Mas, tudo depende do final, né? Ela dizendo, quem sabe é a pessoa. Dependendo dos objetivos delas, ela vai traçar uma rota pra conseguir evoluir dentro do esporte, né? Mas, tipo... O que eu quero também dizer é que, tipo... Quem quer treinar com kimono, só com kimono, também tá certo. Quem gosta de treinar só um noguinho, sem kimono, também tá certo. Você não precisa treinar os dois. Como também, se treinar os dois, é mais vantajoso ainda pra você. Tá bom? Espero que eu tenha gostado do vídeo, pessoal. Mais uma vez, se inscreve no canal aí pra não perder nenhum vídeo. Muito importante, pessoal. Rapidinho, se inscreve aí. Ativa o sininho. Talvez você poste um vídeo novo, sem receber uma notificação. Não perder nenhum vídeo. Também todas as minhas redes sociais. Tá aqui na descrição, Instagram. Tá aparecendo aqui o meu Instagram, ó. Certo? Mas tá aqui embaixo o link também. O meu Facebook também. Tem coisa que eu posto lá, que eu não posto aqui no YouTube. Então, já fica ligado lá. Também todos os patrocinadores que me ajudam no canal, tá aqui na descrição. Fala, dá uma olá pra eles. Estão sempre me ajudando aqui no dia de treino e competição. Então, é isso aí, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Osss! Osss!